Segundo, melhor ataque com 12 gols marcados e melhor defesa com apenas um sofrido em seis jogos É dessa forma que o CSP chega a uma das semifinais do Nordestinho Confiante por ter feito a melhor campanha na primeira fase da competição Nossa equipe é bem unida, né? Bastante unida dentro e fora de campo A gente procura sempre trazer coisas sadias para o nosso grupo E por isso que vem acontecendo o que vem acontecendo, a vitória vem saindo, os gols E por isso a gente vai permitir resultados positivos Já em terras sergipanas, o Tigre se mostra confiante Mesmo tendo do outro lado uma das equipes que mais investem em categoria de base em todo o Brasil Essa viagem é sensativa de 12 horas, mas expectativa boa A gente pode fazer um grande jogo, escutando a vitória A expectativa é a melhor possível A gente vem bem no campeonato A gente espera sair com um resultado positivo amanhã lá contra o Vitória Inclusive, o técnico Josivaldo Alves procurou saber mais sobre o Leão Baiano Já que a decisão por uma vaga na final será em jogo único E todo detalhe pode fazer a diferença Assisti alguns jogos do Vitória Sabendo que a equipe do Vitória pode vir com essa equipe, pode notificar Tem muita gente no quintal Esperamos que a gente possa neutralizar os pontos fortes por Vitória E consequentemente conseguir o resultado importante que é a vitória Agora é torcer para que tenhamos de forma inédita Um time paraibano na final da Copa do Nordeste Sub-20 Mesmo sabendo que as dificuldades vão além das quatro linhas O trabalho está sendo bem feito E que a gente pode mais se a gente tiver um pouco de apoio Dos gestores, municipal e estadual E um pouco como todo para ajudar os pontos paraibano Para poder representar o Pariaí E de uma pessoa no cenário nacional